Música Apoio, blog do BG e Prefeitura do Natal Olá, bom dia! No Papo de Fugão de hoje, eu vou receber o chefe Aroldo Varela, da Casa Aroldo. Tudo bom, meu querido? Bom, Fernando, tudo bem? O Aroldo, ele montou agora um bistrô, que já faz um tempinho já, né, Aroldo? Mais ou menos um ano e meio já. Mas você começou a divulgar mesmo, tem pouco tempo, né? É, tem seis meses, aproximadamente. Normalmente, começou com os amigos, boca a boca, e hoje, graças a Deus, tá bem. É na sua casa mesmo? Na minha casa mesmo. É a casa que eu resido, tá tudo formatado pra ser minha casa. Só que a gente muda tudo, o formato de sofá, tira sofá, muda mesa. E a gente adapta pra receber o cliente. É um bistrô muito legal, gente. E a comida de Aroldo, acho que boa parte da população de Natal já esmentou, né? É verdade, é, é. Me diga uma coisa, quantas pessoas, mais ou menos, você recebe lá? Fernanda, na área climatizada, eu recebo na faixa de 26 pessoas. Certo. Tem a parte do terraço também, que dá pra receber mais 10. Mas, normalmente, o pessoal prefere ficar na parte climatizada. Uhum. Mais confortável, né? Mais confortável. Um vinho, alguma coisa assim. Certo. Falar em vinho, tô botando aqui um pra gente. Gente, hoje nós trouxemos esse Dias de Verano. É um vinho branco que ele vai preparar pra gente um camarão. Daqui a pouco ele vai falar. Esse camarão que ele vai preparar pra gente é um camarão um pouco mais forte, né? Um pouco mais forte, ele é mais apimentado, é um tempero indiano. Então, por isso que a gente pegou esse branco aqui, que ele é bem suave e vai harmonizar muito bem com o prato dele. Ele tá bem geladinho. Tá muito bom. É muito bom. Bom, vamos lá. Qual o prato que você vai preparar aqui pra gente, Haroldo? Vou fazer hoje um camarão. Lembrando aqui, se beber, gente, não dirija, viu? A gente aqui vem de Uber, de Tassi, qualquer jeito, mas... É verdade, é verdade. Eu recebo personalmente de Uber. Hoje tem muita... A gente tem que ter essa consciência pra não ter... Tá causando problema e não ter problemas depois. Vamos lá. Como é que é esse prato que você vai preparar aqui pra gente? Bem, o prato é muito simples. É um camarão curry, é um tempero indiano. É colocar o camarão, temperar o camarão e acompanhados alguns temperos, um pouco mais gordo o prato. Ele é acompanhado com nata, creme de leite e requeijão. Certo. É um prato super rápido. Quem tiver em casa, que queira fazer um prato de outono pra receber alguém, não tem complicação nenhuma. É um prato pra ser feito. Não é um prato muito complicado de maneira nenhuma, não. É, né? É, com certeza. Certo. Vamos lá. Qual é o primeiro passo aí que você vai... O primeiro passo é eu vou temperar o camarão, vou puxar o camarão, reservar, e depois preparar o molho à parte. Quando o molho estiver pronto, eu volto com o camarão pra frigideira de novo e já posso servir. Normalmente eu gosto de acompanhamento. Vou colocar um arroz branco, pra não... Não pode ser um arroz muito incrementado, que vai brigar com o sabor do curry. E a batata palha, que é uma textura diferente, é crocante. Embora seja um prato muito simples, a batata palha, mas essa é caseira, eu faço na minha casa. Você que faz. Dá muito trabalho, não dá, não? Dá muito trabalho, dá muito trabalho, mas vale a pena. Faz diferença no sabor, ela fica mais crocante, ela fica na textura ideal pra acompanhar. Então eu sempre procuro ver a textura do prato. Você tem um prato cremoso, você não pode colocar, vamos supor, um camarão com creme acompanhado no purê de batata. Aí vai ficar muito mole a comida. Então assim, ele dá uma diferença. Certo. Então vamos lá, vamos começar. Começar temperando o camarão. O camarão. Gente, lembre-se que as receitas vão estar passando aqui, vocês vão ver. E logo após o término do programa, acessem o blog do BG e as nossas redes sociais, que lá vocês encontram todas as receitas do Papo de Fogão, inclusive essa que ele vai estar preparando aqui pra gente. Eu tempero é sal, normalmente sal e um pouco de pimenta do reino, pimenta do reino branca. Certo. Eu não uso a pimenta escura, não. Agora eu vou puxar. Nem carne? Não, não. Só uso pimenta branca. Só pimenta branca. Não é muito aceita, não. Ela é mais abrasiva também. Então a aceitação da pimenta branca é mais difícil de encontrar, mas ela funciona muito melhor. Entendi. Agora eu vou ligar o fogão. Aqui. Aí aperta. Esse... Pronto, falta só mais um pouquinho. Aí. Esse fogo... A gente tá aqui na Criare, gente. Todo programa eu falo isso. Aqui esse fogo é muito bom. É quase industrial, viu? Então muita gente já queimou as coisas aqui. Aí o seguinte, o próximo passo agora eu vou puxar o camarão, colocar pra um pouco de óleo. Óleo? Óleo de soja mesmo. Eu não gosto muito de trabalhar com azeite quente. Eu prefiro azeite frio. Então bota só um pouco de óleo pra untar. Eu vou ligar aqui o exaustor. Ela é uma panela de teflon. Vou puxar o camarão rápido. Certo. Lembrando que o camarão ele vai entrar na temperatura ambiente. Hum... Isso é muito importante. Você colocar o camarão gelado, ele vai começar a soltar água e vai perder toda a textura dele. Entendi. O principal é isso. Puxar pouco camarão por vez e ele tem que estar na temperatura ambiente. Já que ele não tá mais gelado. Maravilha. Vamos lá? Vamos ver como é que tá. O fogo... Aqui esse fogo é... O fogo é bom. Aronso, enquanto você vai fritando aí, eu queria que você falasse como é que você entrou na gastronomia, Aronso. Porque você é arquiteto, meio arquiteto. Como é que é essa história? Conta aí pra mim. Na verdade eu queria ser arquiteto. Ah. Mas eu comecei... Fiz vestibular, não passei, não me dediquei. Meu pai era engenheiro. E eu tinha muita vontade. E comecei a fazer alguns projetos, mas eu sempre gostei muito da área de hotelaria. Eu fiz, inclusive, um curso Barreira Roxa, fiz a primeira turma do Barreira Roxa, na área de hospedagem. Certo. Fiquei com o Júnior Gugel, que tá... Conhece o Júnior Gugel, né? Conhece. Quando o meu diretor. E nesse tempo, eu resolvi sair daqui de Natal. Eu sempre gostei do serviço, da parte geral, da parte de hotelaria, né? Uhum. Aí trabalhei com hotéis, trabalhei aqui, trabalhei em São Paulo. E saí do Brasil, fui morar em Londres e lá eu trabalhei com um restaurante. Eu ajudava na cozinha. Uhum. Também no bar, garçom, a gente sai e faz qualquer trabalho, né? Sim, entendi. Você pode precisar aqui ainda? Não, pegador não. Só pra batata palha. Tá. O camarão, ele não pode demorar muito. Criou o couro de um lado ou do outro. Certo. Porque esse é um camarão mais diferenciado, né? Você tá vendo que é um camarão... É um camarão bonito. Tá bonito, né? É. Bom, enquanto ele tá aqui fritando camarão, vamos pros nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão. Você que está vendo o programa, já está nos seguindo nas redes sociais? Vá lá, dê seu like, se inscreva no nosso canal do YouTube, siga a gente no Instagram. É só procurar Papo de Fogão e você terá dicas e todas as nossas receitas. E acessem o blog do BG logo após a exibição do programa. Lá você também vai encontrar todas as receitas do Papo de Fogão. Aguardo vocês. O trabalho da Prefeitura, você sente e você vê. Pode ver, a Prefeitura continua investindo na qualificação profissional dos natalenses. Na Zona Norte, no Centro de Referência de Qualificação Profissional de Gramoré, mais de 15 mil pessoas já foram qualificadas. E só este ano, os quatro centros públicos de trabalho e renda já realizaram mais de 45 mil atendimentos. É melhor para a cidade, é melhor para você. Prefeitura do Natal, a nossa cidade. Os meus olhos é da minha mãe e a altura é do meu pai. Meu cabelo parece muito com o da minha avó, já minha boca parece bastante com a minha mãe. Meus olhos é igual ao do meu pai, meu nariz é da minha mãe. Já meu fígado veio do Pedro. Eu recebi o coração do Marcos. E meu rim é do meu irmãozinho de rim João Ruto. A melhor coisa que alguém pode herdar de você é uma nova vida. Seja um doador de órgãos, avise aos seus familiares. Apoio, blog do BG e Prefeitura do Natal. Estamos de volta com o Papo de Fogão. Hoje com o chefe Aroldo Varela, que ele é da Casa Aroldo, um bistrô bem legal. E está preparando aqui um camarão ao curry. Aqui o camarão já está praticamente pronto, né? O camarão já está puxado, não vou demorar mais porque ele é feito praticamente 70% de água. Se eu deixar muito mais tempo, ele vai começar a ressecar e ficar borrachudo. Certo. Pode desligar o fogo aqui? Ou não? Não, tem que só baixar o fogo e agora eu vou colocar... Certo. Vou começar a fazer o molho, o tempero dele. Fogo um pouco mais baixo. Aí já está no mais baixo. Quer mudar para esse daqui? Eu preferiria esse aqui. Pronto. Então vamos mudar. Deixa eu lhe ajudar aqui. Pronto. Aroldo, me diga uma coisa. Nesses seus anos aí de cozinha, alguma vez você já preparou algum prato e deu erro aí na matemática? Já aconteceu. Às vezes você tem um ingrediente limitado, por exemplo, à noite, 10 horas da noite e vamos supor uma amêndoa. E a gente vai fazer a amêndoa e ela queima e você tem que arranjar uma alternativa imediatamente. É explicar para o cliente que realmente aquele ele não tem. Certo. A gente vai substituir. Mas você não pode substituir por algo menor. Você tem que fazer uma coisa que supere a expectativa. Entendi. E muitas vezes termina virando um novo prato. A gente tem em casa, como eu digo, não é uma coisa tão comercial. Mas eu tenho... Na hora que eu estou conversando com o cliente, eu já estou maquinando, entendeu? Como é que eu vou fazer. Eu já visualizo o que eu tenho na geladeira, o que eu tenho na dispensa. Como é que funciona? As pessoas ligam para você, encomendam. Deixa eu desligar aqui esse... Esse exaustor. Pronto. Como é que funciona? As pessoas me telefonam ou através pelo WhatsApp. Dizem a data que querem. A partir dessa data eu vou ver a disponibilidade. E a gente faz o agendamento. Agora eu coloco a manteiga. O fogo está um pouco baixo, porque senão a manteiga pode queimar. Bom, e aí agora? A manteiga e a cebola dourar. Manteiga e a cebola dourar. Dourar a cebola. Que eu trabalhei em vários restaurantes. Esse tempo todinho a gente consegue ver a particularidade das pessoas, né? E entender e perguntar normalmente se tem alguma dieta especial, se é vegano, se é vegetariano. E eu procuro dar as opções também para essas pessoas. Já teve algum jantar assim que você chegou e na hora a pessoa chegou e falou assim, ó, eu não como nada, sou vegano e tal. Já acontece muito. Aí você tem que... Tem que se virar nos trinta. É quando você conhece, sabe que você está fazendo o trabalho e tem como fazer a variação, né? Entendi. Você quando não entende, é aquela receita e pronto. Então você tem que sair do tradicional. Do tradicional, né? Exato. E tem que dar um jeito que fica muito chato. As pessoas, por mais que eu pergunte antes, eu vou colocar a nata. Certo. Arudo, então as pessoas podem entrar em contato. Qual é o número que falam com você? É no 9. Está aqui, ó, gente, ó. 9. 9, 9, 16. Certo. 86, 88. 86, 88. Isso. Com quanto tempo de antecedência tem que ligar para poder marcar? Fernando, varia muito. Por exemplo, às vezes eu posso não ter o evento, a pessoa me ligar de manhã e se eu tiver disponibilidade, eu posso fazer à noite. Entendi. Mas por meio de dezembro, dezembro eu tenho algumas reservas já, algumas datas que não estão disponíveis. Entendi. Isso é muito relativo. Hoje eu tenho um jantar que a reserva foi feita ontem. E amanhã eu tenho que a reserva foi feita há um mês atrás. Entendi. Quando é uma data comemorativa mesmo, as pessoas... Eu vou colocar agora aqui o requeijão. Você faz chefe em casa também? Aquele serviço de chefe em casa também não? Ou prefere ir lá na casa? Eu prefiro ir na minha casa, que tem os equipamentos e a clientela já está convencida que gosta de ir na minha casa porque ela realmente não tem trabalho de nada. Eu penso em todos os detalhes. Então essa credibilidade é muito boa, que as pessoas sabem que não vão se preocupar com exatamente nada. As bebidas as pessoas podem levar? As pessoas levam, eu não comercializo bebida alcoólica não. Entendi. A bebida, soft drinks e suco, é tudo na minha casa. Tá. Então disponibilizo toda a cutelaria, toda a parte de louça, de tudo, de coco. Ah, legal. Gelo, água mineral, água de coco, água com gás. Bom, a gente está falando muito da Casa Aroudo e a gente não falou aonde é. Onde é que fica, Aroudo? Fica na Mintas Barros 4508. Certo. Fica quase esquina com a chave da Silveira. Certo, você anda aqui. Show. Bom, e agora o que é que mais você vai... Creme de leite. Mais creme de leite. Temperar com um pouco de sal e pimenta do reino. Certo. Aliás, eu não vou colocar a pimenta do reino não, porque o curry já é um pouco apimentado. Tá. Então o que quiser, já gosto. E já tem um pouquinho no camarão, né? Já tem um pouco no camarão, é verdade. Vai ficar um pouco forte. Se você precisa de soluções e móveis planejados, você encontra aqui na Criare. Venha fazer uma visita aqui na loja da Prudente de Moraes, 2485, quase esquina com o Alexandrino, e conheça as cozinhas, os quartos, salas, escritórios. O atendimento aqui é de primeira e os preços são ótimos. Venha aqui conhecer aqui essa estrutura maravilhosa onde a gente grava toda semana o programa. Bem, aqui está no ponto de colocar o curry. Isso dependendo das pessoas. Mais ou menos, né? Colocar mais ou menos, é. Fala aí um pouquinho de curry para as pessoas lá, para a dona de casa lá que está assistindo o programa, entender o que é o curry. Curry é um tempero indiano, que é usado muito também no norte da África, no sul da África. É um tempero, é, ele é um pouco forte, tem um gosto muito particular, normalmente se faz com peixe, frango, carne. O mais adicionado é com frango. No caso aqui, hoje a gente está com camarão, né? Camarão. Mudar um pouquinho. Bem, o tempero aqui já está bom. Esperar um pouco aqui. E agora vai... Agora eu vou montar o prato, já colocar que ele está quase pronto já. Pronto. Vamos para os nossos comerciais, daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão. Na dica rápida que nós vamos fazer hoje, ensinar a fazer isso daqui, que é o medalhão de filé. Você vai pegar um filé, você vai botar no papel filme e vai enrolar ele bem. Você vai enrolar assim, ó. E de vez em quando você dá uma apertada assim nele para ele ficar mais grosso. Quando ele estiver aqui e você praticamente não vê mais a carne, certo? Ele está pronto. Leve no congelador ou bota na geladeira por pelo menos uma hora. E aqui nós vamos cortar o filé. Você tempera só sal e pimenta do reino, mais nada. Aqui é o segredo, é realmente a panela estar bem quente. Gente, não se preocupe. E não tem problema. Por isso que vocês têm que passar bastante o papel filme. Olha só como sai inteirinho. E aqui para dar mais sabor, um pouco de manteiga. Ficou pronto. O trabalho da Prefeitura você sente, você vê. Pode ver. A Prefeitura continua investindo na qualificação profissional dos natalenses. Na Zona Norte, no Centro de Referência de Qualificação Profissional de Gramoré, mais de 15 mil pessoas já foram qualificadas. E só este ano, os quatro Centros Públicos de Trabalho e Renda já realizaram mais de 45 mil atendimentos. É melhor pra cidade, é melhor pra você. Prefeitura do Natal. A nossa cidade. Os meus olhos é da minha mãe e a altura é do meu pai. Meu cabelo parece muito com o da minha avó, já minha boca parece bastante com a minha mãe. Meus olhos é igual ao do meu pai, meu nariz é da minha mãe. Já meu fígado veio do Pedro. Eu recebi o coração do Marcos. E meu rim é do meu irmãozinho de rim João Ruto. A melhor coisa que alguém pode herdar de você é uma nova vida. Sejam doador de órgãos. Sejam doador de órgãos. Avise os seus familiares. Apoio, blog do BG e Prefeitura do Natal. Estamos de volta com o Papo Fogão. Hoje aqui com o chefe Aroldo, da Casa Aroldo. Ele que já, vocês, no começo do programa eu falei que muita gente já tinha comido da comida dele. Mas é porque ele trabalhou, acho que uns aninhos no Camarões. É, aproximadamente 20 anos. Eu continuo dando assessoria. Continua dando assessoria lá. Continua dando assessoria. Mas minha assessoria é outra parte hoje, não na parte culinária. Mas foram 20 anos e eu fiquei mais à frente do Natal Shopping. Você implantou o Camarões no Natal Shopping? Não, eu cheguei de pouco tempo inaugurado. Eu morava fora do Brasil quando eu voltei. Aí conheci o Fernando e fui convidado para trabalhar com ele. E passei lá durante muito tempo. E uma das características que ele me contratou é que ele sabia, ele via o prazer que eu tinha de atender as pessoas, de gostar. E uma coisa muito interessante é que me confundiu como dono. As pessoas pensavam que eu era o dono do restaurante, que eu estava sempre lá dentro tendo atenção. Não era coisa muito normal isso acontecer. Trabalhando ali atrás, as pessoas perguntavam, só que achavam natural. Como eu tinha morado fora, aí dizia, não, moro fora, pode fazer isso. Mas eu nunca tive esse problema de fazer, eu faço, eu lavo louça. Eu acho que cozinha é um negócio assim. Não tem isso. É você brincar, é uma química, né? Você tem que fazer isso aí. E as compatibilidades. Minha mulher, de vez em quando eu falo assim, que estou muito estressado, muito cansado. Aí eu vou para a cozinha. Vou cozinhar. Ela fala, como é que você está morto de cansado, está estressado e vai se cansar mais ainda. Aí eu falo, não, é porque isso aqui é o meu desestresse. É onde eu relaxo, é uma coisa que eu gosto de fazer. Não sou que nem ele, não, né? Eu misturo os temperos, como diz um amigo meu. Eu misturo os temperos. Eu não sou chefe como ele, não. Mas é isso. Cozinha é misturar. É fazer testes e saber também, ter a sensibilidade. Tem pessoas que não estão abertas a pratos novos. Na semana passada, segunda-feira, eu fiz um jantar que tinha um prato tradicional. E eu perguntei para o pessoal que eu poderia fazer um prato diferente. Tipo o camarão curry. Eles ficaram meio reticentes. Para não errar, vamos fazer no tradicional. Mas eu peguei, fiz um poção pouquinha. Servir para cada um dois ou três camarões só para provar o molho. Eles gostaram. Acharam meio esquisito, porque não é um sabor muito comum para a gente, né? A gente trabalha com dendê, com coco. Com curry já é uma coisa um pouco mais forte. Mas gostaram, gostaram. Eu não sei se pediria como prato principal. Então, alguns pratos que eu faço são pratos que possam incluir a totalidade das pessoas. Faz um prato com tempero muito particular. É para a gente que mexe com comida, que está cansado de comer a mesma coisa, tentar mudar um pouquinho. É bom fazer umas coisas diferentes. Mas eu faço o tradicional, mas tento fazer da melhor maneira possível. Entendeu? Fazer, eu acho que... Amigo, agora vamos... Eu colocaria minha comida... Tome o seu vinho, porque senão o pessoal fica lá do outro lado falando... Olha o papudinho, só ele que bebe. Bebe ou não, eu bebo muito. E hoje, agora já são o quê? Quase nove e meia da manhã, né? E a gente tomando vinho. É, faz parte. É brincadeira, gente. O programa é gravado de tarde, normalmente nas quartas ou quintas-feiras. De tarde, viu? Então, por isso que a gente está aqui tomando vinho. Beber também nove horas da manhã não dá certo. Então vamos lá. Como é que é o prato que você vai fazer? Bem, agora eu vou montar logo o prato. Tá, deixa eu pegar o... Pegar o prato. Fazer uma bossa aqui no arroz. Só pra ser... Certo. Tomara que ele não arreie, né? Tá, deixa eu pegar o prato. Lembrar que o molho é muito pouco. É muito pouco o molho. A gente vai só o camarão, vai só melado um pouquinho dele. Entendi. Haroldo, o que é que você pretende fazer aí de novo? Tem alguma coisa que você esteja com vontade de fazer? Ampliar a parte de dentro ou não? No momento me satisfaz, me satisfaz. Eu não tenho grandes ambições, não. O que eu faço hoje, eu talvez no ano que vem vai passar... Eu penso em passar uns seis meses fora do Brasil. Tô vendo ainda a possibilidade, talvez pra Itália, trabalhar um pouco e depois voltar. Quer dizer, como eu não tenho esse compromisso... Certo. Aqui, e o que eu faço, faço o que gosto e eu invisto. Por exemplo, no ano passado eu tive a oportunidade de fazer várias viagens. Inclusive, uma delas foi ao Peru. Ainda não conhece o Peru. Conheci grandes chefes, estudinho. E dentro do Brasil também. Eu vi a Belém do Pará. Eu gosto muito de dar uma olhada nessa culinária. Só que como eu não sou estudioso, eu gosto de ver logo o que tá acontecendo. Eu quero provar o prato. Eu me identifico. Normalmente eu falo com isso o chefe, o dono do restaurante. Isso é uma experiência muito boa. Conversa, tudo. Isso eu faço pra mim mesmo. Não tem ninguém que tenha filha nisso, não. A malha não tá quase boa. Um pouquinho do hana nirá, que é uma cebolinha chinesa. Só pra dar um toquezinho. Mas tem o mesmo sabor da cebolinha nossa aqui. Não precisa necessariamente ser isso, não. Agora o importante é ter o curry de qualidade. Porque... Tem alguns temperos vendidos no mercado. Que não são originais. Então, às vezes o ingrediente, uma mostarda, um ketchup, qualquer coisa que você vai usar. Se você usar de má qualidade, acaba com o prato. Isso é muito importante. As pessoas, às vezes, querem economizar nessa área. E não chega lá. Isso é importante. Esse curry, particularmente, é um curry inglês. É porque produto de qualidade gera um prato de qualidade, gente. Então vocês têm que ter isso na cabeça. Não adianta. Às vezes eu... O pessoal, às vezes, chama pra ir cozinhar na casa de alguém e tal. E eu vou, eu chego, olha, eu quero camarão. Assim, aí dou o tamanho do camarão e tudo. Aí quando a gente chega, é um camarãozinho desse tamanho. O prato não vai ficar, né? É como pedir um vinho, trouxeram um vinho, aqueles vinhos de seis reais, sete reais. Um vinho. Aí eu falei, olha, esse daqui você devolve, você pode ficar lá. Tem coisa que você desconfia. Por exemplo, tem produtos que a gente, quando vai fazer, a pessoa vai dizer, não, é caro, é barato. Não, mas você tem que saber uma coisa que, pela lógica, vamos supor, uma manteiga de qualidade, você tem que fazer o cálculo quanto litro de leite daria aquela manteiga. Exato. Então, você vai saber que é impossível, quer dizer, você tá tendo um prejuízo pra fabricar a manteiga, não. Então, ela não é de qualidade, ela deve ter alguma coisa a mais. Então, se essas coisas, você tem que, pelo menos, ter um pouco de bom senso pra poder entender. Bem, tá pronto agora? Vamos lá, a gente vai ali, olha, pra melhor parte, a hora de saborear aqui o prato. Daqui a pouco a gente vê aí, mostra pra vocês. Bom, gente, chegou na melhor parte, a parte onde nós vamos aqui provar esse prato. Eu já dei uma bicada ali antes, né? Quando a gente tava vindo pra cá, eu já roubei um camarão, que tá muito bom. Mas, vamos lá, meu querido. Vamos lá. Rapaz, camarão lindo, viu? Muito bom. Amigo, muito obrigado, muito sucesso. Obrigado a você. Que a Casa Arodo dure muitos e muitos anos. E quando você voltar de viagem, chama a gente pra gente conhecer as novidades que você vai trazer da viagem. Obrigado, obrigado. Um abraço, semana que vem tem mais Papo de Fogão aqui na TV Ponta Negra. Vamos pro nosso... Olha... Vim a fazer uma visita aqui. Vai. Essa zladinha é tão boa, viu? É... Tem que engolir aí O trabalho da prefeitura Você sente, você vê Pode ver, a Prefeitura continua investindo na qualificação profissional dos natalenses. Na Zona Norte, no Centro de Referência de Qualificação Profissional de Gramoré, mais de 15 mil pessoas já foram qualificadas. E só este ano, os quatro centros públicos de trabalho e renda já realizaram mais de 45 mil atendimentos. É melhor pra cidade, é melhor pra você. Prefeitura do Natal, a nossa cidade. Os meus olhos é da minha mãe. E a altura é do meu pai. Meu cabelo parece muito com o da minha avó. Já minha boca parece bastante com a minha mãe. Meus olhos é igual ao do meu pai. Meu nariz é da minha mãe. Já meu fígado veio do Pedro. Eu recebi o coração do Marcos. E meu rim é do meu irmãozinho de rim João Ruto. A melhor coisa que alguém pode herdar de você é uma nova vida. Seja um doador de órgãos. Avise os seus familiares.